O Willow, ele é um floral pra aquelas pessoas, sabe a pessoa vitimista, que ela não se responsabiliza pelo andar da sua vida, pelo que acontece com a sua vida, e tanto essa pessoa, ela culpa o externo, ela responsabiliza o externo pelo que não tá bom na sua vida, quanto que ela espera que alguém do externo vá salvar ela. Então, por exemplo, é aquelas pessoas que não estão tendo a vida que gostariam, e ao invés delas se responsabilizarem por isso, elas caminharem com as suas próprias pernas, claro que a gente pode ter a ajuda dos outros, isso é maravilhoso, mas a pessoa, primeiro a pessoa levanta e ela vai à frente da sua vida. Então, a pessoa Willow negativo, Willow no desequilíbrio, ela não é assim, ela se sente uma vítima e ela busca que outra pessoa venha resolver o problema dela, e isso não é algo sustentável, isso não funciona, a pessoa, ela precisa, ela é a primeira pessoa que precisa dar conta da sua vida, né? Então, são pessoas que se vitimizam, né? Vitimizadas, são pessoas que estão tendo uma vida que elas não querem, que elas não gostam, né? Estão insatisfeitas com a sua vida, mas elas não encaram como elas a responsável. Elas culpam, né? Responsabilizam os seus pais, que não educaram direito ou que não proporcionaram as condições que ela deveria, ou são pessoas que responsabilizam o governo, responsabilizam o sistema, responsabilizam o chefe que incomoda, o marido ou a esposa, responsabilizam os filhos, sempre é o externo o responsável pela sua vida não estar como ela gostaria. E isso é um grande problema, porque o vitimismo é um grande problema, por quê? Porque isso tira o poder da pessoa, a pessoa ela se sente impotente pra resolver os seus próprios problemas, lembrando sempre, a gente sempre vai poder contar com a ajuda das pessoas, mas o movimento inicial tem que partir da própria pessoa, não esperar sentado alguém resolver os seus problemas. Então o Willow, ele vai trabalhar toda essa questão pra que ajudar a pessoa a se responsabilizar pela sua vida, né? Retomar esse poder sobre a sua vida, a enxergar também a vida de uma forma mais positiva, né? São pessoas que têm muito negativismo no olhar sobre as coisas, então o Willow traz esse contexto de autorresponsabilidade, de positividade também, né? Conseguir enxergar as oportunidades da vida, o Willow trabalha também, né? Uma questão do perdão, um contexto, né? Onde o Willow pode realmente transformar a vida de uma pessoa, porque uma pessoa que tem um contexto vitimista, ela não vai sair do lugar, porque ela, como a gente cria tudo na nossa vida, se eu espero do externo, isso não vai acontecer, eu nunca vou ter uma vida, aquela vida que eu quero. Então assim, isso tem que partir de dentro de cada pessoa, isso é primordial, e é um padrão, né? O vitimismo é um padrão, e que muitas vezes a própria pessoa não enxerga que ela tá nesse padrão, e o Willow é um floral que pode ajudar muito essa pessoa a conseguir trazer essa consciência, e mesmo que a pessoa às vezes tenha consciência, mas o padrão permanece, né? Às vezes leva tempo pra pessoa mudar, então o Willow ajuda a mudar todo esse padrão, um floral maravilhoso. Tchau, tchau.